Então José, cobre dominado pelos apóstolos, Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita na prova de si, possuí um heralho, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira, sua mulher vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher e levando uma parte que o depositou aos pés dos apóstolos. É bom que você entenda isso, eles mentiram, eles chegaram dizendo que era todo o valor que eles tinham conseguido. Mentiram, esconderam a parte do dinheiro e mentiram. Não era preciso nada disso, ele poderia ter ficado com o dinheiro da venda da verdade dele e problema nenhum, mas eles mentiram. Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, ouvindo esta palavra, estas palavras caiu e morreu e expirou e um grande temor veio sobre todos os que isto. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando o espaço de quase três horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendesse portanto aquela herdade? E ela disse sim, portanto. Então Pedro lhe disse, porque é que entre vós vos consertar para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta dos pés dos que sepultaram teu marido, também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e morreu e expirou. E entrando os jovens, acharam a morte e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no apêndrio de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais e só que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esta passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados, levantando-se o som do sacerdote e todos os que estavam com ele. E eram eles da seita dos sábios seus, encheram-se de inveja e lançaram o nome dos apóstolos. E os puseram na prisão pública, mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, disse, ir e apresentar-os no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles, estes entraram de manhã no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho para e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cássere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo, achamos realmente o cássere fechado. Com toda a segurança e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então, o capitão do templo, os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles. E o que viria a ser aquilo? E chegando um, anunciou-lhes, dizendo, eis que os homens que encontraste na prisão, encerraste na prisão, estão no templo e ensinam o povo. Então, foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo e trazendo-os. Os apresentaram ao conselho, os sumos sacerdotes do gol, dizendo, não vos ademostamos nós expressamente que não ensinassem, que não ensinassem neste nome. E eis que enche este Jerusalém dessa vossa doutrina, querer lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, Pedro, respondendo, Pedro e os apóstolos disseram, mais que importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou este Jesus, ao qual vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvendo eles, isto se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, o doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos e disse-lhes, varões israelitas, acautelaivos, acautelaivos, varões israelitas, a respeito do que haver de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo-se alguém, a este se ajuntou o número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvido foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas este também pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens de chaios, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se, alegres de terem sido julgados dignos de padecer a fronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam no ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Ora, naqueles dias crescendo o número dos discípulos, houve a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos de entre vós, sete varões de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram a Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe e Procoro e Nicanor e Timão e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos e crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos só sacerdotes obedecia a fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e sinais entre o povo e levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus e dos Alexandrinos e dos que eram da Sicília e da Ásia e disputavam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria, ao Espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem, ouvimos-lhes proferir palavras blasfêmas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãs e os escribas, investindo com ele e arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não cessa de proferir palavras blasfêmas contra este santo lugar e a lei, porque não lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fitando os olhos nele, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote, porventura isto assim? E ele disse, varões e irmãos e pais, ouvis, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia antes de habitar em Arã e disse-lhe, sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caôdeus e habitou em Arã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora e não lhe deu nela herança nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria posse dela e depois dele a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que eu estiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão. E assim gerou Isaac e o circuncidou ao oitavo dia e Isaac a Jacó, Jacó e os doze patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, vendeu a José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou-o de todas as suas tribulações. E lhe deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos. E a sua linhagem foi manifestar faraó. E José mandou chamar Jacó e seu pai e toda a sua parentela, que era de setenta e cinco pessoas. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando porém o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais ao ponto de os fazer enjeitar suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés e era muito formoso, que foi criado três meses na casa de seu pai e sendo enjeitado, tomou a filha de faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de quarenta anos, veio-lhe ao coração e visitou seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo o maltratado, um deles defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles vistos e quis levá-los a paz, dizendo, varões, sois irmãos, porque vos agravais uns aos outros? E o que ofendia seu próximo, um repeliu, dizendo, quem te constitui o príncipe sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés e esteve como estrangeiro na terra de Midião e gerou dois filhos. E completado os quarenta anos, apareceu-lhe, Senhor, no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de uma saçal. Então, Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus, eu sou o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés, todo tremor, não ousava, não ousava olhar. E disse o Senhor, Senhor, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los agora, pois vem, e enviar-te aí ao Egito. A este Moisés, ao qual havia o negado, disse, quem te constitui o príncipe juiz? A este enviou Deus como príncipe libertador pela mão do anjo, que lhe aparecerá no Sassal. Foi este quem os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no mar vermelho, no deserto, por quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel. O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve oculto entre a congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para Nolasdar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão, fazem-nos deuses que vão adiante de nós, porque a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegaram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou e os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ó casas de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para as adorar, transportá-vos-eis, pois, para além da Babilônia. Estava entre de nosso país, no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que eu tinha visto, o qual nossos pais recebendo-o também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudessem achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado nos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Ô homem de dura serviço e circunciso de coração, e ouvindo vós, sempre resisteis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. A qual os profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo ele, diz, enfureciam em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E, pondo-se de joelhos, exclamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu, isto é, morreu. Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje, para a glória de Deus. Amém.